E aí, rapaziada, gofezinho aí, ó, deve ter 14 metros, show de bola aí, ó, vai voar, galera, gofezinho aí, ó, 12 metrinho, turma da 8, aí, ó, show de bola, vai voar. E aí, galerinha, gofezinho aí, ó, show de bola, 12 metrinho aí, ó, show, tá com fogo na bucha, daqui a pouco tá voando. E aí, galerinha, ó, o balãozinho saindo aí, a gofezinha de 12, Luan, dá um recado aí, Luan, é, nóis, aí, saiu, ó, show, golfezinho, 12, né? Doze metros Tá no alto